O Conselho Pastoral Arquidiocesano é formado por representantes de todas as regiões episcopais, religiosos e leigos unidos para o aprimoramento das ações da Igreja. Desde o Vaticano II, para a gente compreender melhor, a Igreja tem tentado estimular a recuperação da centralidade do batismo, e não do sacramento da ordem, onde todo batizado se sente discípulo de Jesus e assume a corresponsabilidade na vida da Igreja. A Assembleia do Conselho dividiu os trabalhos em quatro áreas, a Casa da Palavra, do Pão, da Caridade e da Missão. A ideia é de a gente entender a Igreja como casa em primeiro lugar. Mas essa casa, para estar bem alicerçada, precisa de quatro pilares. Então, primeiro o pilar da Palavra, da Palavra de Deus, que precisa sustentar a todos nós. Depois vamos fora da ordem, o pilar da Missão, por exemplo. Palavra e Missão. Palavra que sustenta e a missão que nos coloca em caminho. Depois a Palavra do Pão, a Casa do Pão, a Coluna do Pão. É o momento forte de a gente entender que a coluna do pão é da Eucaristia, da celebração, da comunhão entre as pessoas. E depois aquela da caridade, do serviço aos pobres. Os documentos produzidos na Assembleia fazem parte do processo definido para a Sexta Assembleia do Povo de Deus. As diretrizes gerais dos bispos do Brasil, elas estão em sintonia com as orientações do Papa Francisco, no seu horizonte pastoral evangelizador. Nós estamos, então, buscando na nossa arquidiocese, nessas instâncias todas, atualizar as diretrizes que os bispos delinearam enquanto caminho para a nossa Igreja no Brasil.